É agora? Link na... Sim, Gênus. Link na descrição. 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 Chegamos no rolê. Não esquece, mestre. O vencedor do torneio ganha um micro-ondas. Eu vou meter o estouro naquele cara ali. Tá bom. Eu vou pra esse outro lado. Você não verá o fim deste dia. Eu vou lhe matar e depois eu vou atrás de Zeus. Sam! Pelo bem do plano terreno, você vai levar um Fatality. Cacete! Eu sou o Matrix e nessa luta eu escolhi que eu irei... Caramba! É o Homem-Ovo! Você está preso, vagabundo! O princípio da alquimia é a troca equivalente. Se eu quero que me deem o micro-ondas, então eu preciso dar uma surra nesse cara. Caramba! Nunca vi um anão tão cabeludo. Quem você está chamando de anão? Nossa senhora! E eu achava que eu era careca. Na sua cabeça parece uma bola de sinuca. Nada contra. Eu acho caras carecas bem fodas. Faça toda uma imponência, sacas? Bruce Willis, Vin Diesel, pai do Chris. E o The Rock? Pensa num cara musculoso. Aposto que todo o carisma e força dele é reflexo daquela careca lisinha. Ah, também tem aquele cara daquela página, Ogurro de ter hétero. Aquele que faz um filme do coração dele, que está zoado e tal. Aí ele tem que fazer umas sacanagens para ficar vivo. Esse filme é muito bom, inclusive. Eu morro de rir quando ele pega uma escopeta e enfia no... Ué? Você acabou com a camisa do Voicemakers que eu estava usando por baixo. Que filho da pu... Eu amo o Voicemakers. Ah, nossa. Aí foi vacilo mesmo. É, foi um puta de um vacilo mesmo. Aí, por que meu sangue está... branco? Ah, não vai dizer que é a censura. Ai, meu Deus, eu estou sendo censurado. Mãe, olha aqui, eu estou sendo censurado pelo YouTube. Mas não tinha uma outra cor para usar para essa censura, não? Sei lá, um verde? Um roxo? Tá, que eu ia ficar parecendo um alienígena, mas... Branco? Branco pode passar a impressão de... Sabe? Quando você está solteiro, em uma quarentena, sozinho num quarto... Cala a boca, você fala demais, amigo. Esse é o meu charme, e as garotas adoram. Aí, será que o gosto do sangue muda quando ele está censurado? Deixa eu ver. Que gosto de por... Olá, amigo, tudo bem? Eu estou criando um cupom grátis para concorrer a descontos exclusivos no mercado aqui perto. Poderia me passar o seu nome? Caramba, desconto de quanto? 60% de desconto. Caramba, coloca meu nome aí. É Saitama. Saitama, né? Certo. Que idiota. Na verdade, eu estava mentindo. Falei que precisava do nome dele para usar no cupom de desconto. Mas eu estou escrevendo em um pedaço do Death Note. Por cima do cupom. Agora é só esperar. Ué, por que você olha tanto para o relógio? Me dá logo esse cupom aí. Ah, isso? É porque... Eu venci. Ah, ai, ai, ai. Deu uma caída na minha pressão aqui. Nossa. O que é que foi isso? Tá doido, é? Que porra é essa? Mas como é que o Death Note... O quê? O Death Note morreu! Ora, ora, se não é o Saitama. O homem do soco único. Fico feliz que possamos resolver isso de igual para igual. É uma honra, Kakashi. O ninja sacana. Estou pronto. Vamos nessa. Pois bem. Vamos. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Coroi. Vamos de novo. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Você até parece que consegue ver o que eu vou botar. Você também. Eu estou vendo isso aí. Ah, tá. Pedra, papel, tesoura. 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 Peraí. Pedra, papel, tesoura. Pedra. Eu só reparei agora. Venci. É que você colocou tesoura e eu pedra Caramba, você é muito... azul Esta minha cor é consequência do acidente quando jovem Você tá pelado também a consequência do acidente? Não Eu me desprendi das amarras sociais dos seres humanos Não vejo a necessidade de me vestir A não ser para não constranger as pessoas Detalhe esse, que não dou a mínima importância Caramba, isso é meio... chato Ninguém quer ficar vendo... seu bigolim aí Lamento Eu lamento bem mais, mas e aí? Tá pronto pra competição? Competir que é mais forte é desnecessário Você é apenas um homem Eu já transcendi esta forma Eu caminhei pela superfície do sol Eu testemunhei eventos tão mínimos e rápidos Que mal podem se dizer que ocorreram Mas você, Saitama Você só um homem O homem mais forte do mundo Não representa ameaça maior pra mim Do que o cupim mais forte, Saitama Ah Tá Então não faz mal testar, né? Lá vai eu Se isso vai lhe trazer alguma satisfação Pois bem Mas evidencio que esta forma Chega desse blá 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 Que papo complicado Vamos logo Tem promoção no mercadinho e eu não quero perder Também tô afinzão de ganhar um micro-ondas Certamente Estou pronto Ih, rapaz Eu aprendi a me reconstruir há muito tempo atrás Já você Acredito que não tem este poder Para Eu tô sentindo uma dormência aqui Impossível Um ser humano não deveria ser capaz disso Você parece controlar o seu corpo em níveis moleculares Nível o quê? Vocês são tipo uma dupla sertaneja? Somos irmãos Tipo Zezé de Camargo e Luciano? Quê? Não Até que sim Só que seria Dindil e Chester e Samuel Vamos no sertanejo? Fala tu, Sam Credo Aí Ouvi dizer que tu é casca grossa, hein? Mas a real é que Meu irmão Já peitamos tanta coisa nessa vida Que tu nem assusta Fala tu, Sam Pois é Já foi demônio Vampiro Lobisomem Chupacu Anjos Curupira Curupira? Ué Não? Sei lá Enfim Essa belezinha aqui, ó Só não mata cinco bichos feios na criação De resto Tá sentando o dedo em geral Fala tu, Sam Essa é braba Ah, tá A história tem aqui Isso aí é soft? Doeu Que é doido, né? Seis criaturas que ela não mata então, Sam Sim Seis Anota aí no dinheiro do papai Anotando Isso É Isso aí Bora Atrás do boto cor de rosa que é melhor Fala tu É melhor mesmo Safado comedor de casada Olha esse maluco Capitão Vem ver a cabeça desse cara Aí Nem me deixou terminar a ofensa, corre Ei Você destruiu a minha roupa sexy Aqui é na raça, meu irmão Que cara chato Até é doida E aí, tá pronto, bigadudo? Vamos de competição de soco? Escanor não irá competir com ninguém Pois Escanor não precisa provar nada Então você tá desistindo? Escanor não desiste Apenas administra bem as suas prioridades Eu acho que você tá amarelando Escanor não amarela É o amarelo que fica da cor de Escanor Então cai no soco Escanor não cai no soco Não sou tolo de tropeçar em algo tão ínfimo Então sai fora daqui, meu irmão Escanor fica onde ele quiser Então fica aí Escanor irá sair deste lugar Apenas para contrariar sua ordem Pois Escanor não obedece a ninguém Doido Então você veio pelo micro-ondas, né? Sim, sim Tamo aí, né? Pra competir, socar todo mundo Entendi Mas, pô Eu vou te falar uma parada, cara Acho um monte de necessário isso aí, tá ligado? Galera fica brigando por besteira, mano Não tinha forma melhor de resolver isso, não? Pode crer Mas, ué Então você não vai brigar comigo, não? Tá maluco, cara? Depois do que eu ouvi tu fazendo aí? Pô, eu só é pobre Não sou burro, não É complicado mesmo, doido Peraí, então você também é pobre? Rapaz, eu tô tão sem grana Que se algum dia um assaltante achar dinheiro na minha carteira Eu divido com ele Caraca, doido É tipo isso mesmo E aí Sabia que quando eu era mais jovem eu tinha um uniforme igualzinho teu? Nesse tecido mais vagabundinho e tal Ah, legal Então você nunca foi todo coladinho assim? É Isso aqui foi só bastante tempo depois Muita pesquisa com costureira Muito dedo furado com agulha Coisa horrível Sem falar no preço dos materiais Uh, tive que juntar minhas moedas pra poder fazer um bonito desse E eu, que tô juntando minhas moedas até hoje Cê pobre é foda A gente é bem parecido, hein, doido? Pois é, né? Aí, me diz uma coisa A sua namorada morreu também? Não Na real, não Eu Não tenho namorada Oh É Aí, te falar uma parada, cara Me passa teu número Eu passo na sua casa depois pra comer uma lasanha de micro-ondas Opa, beleza Pega aí É 9979 Você ouça desafiar o lado sombrio Então você selou o seu destino Eu vou te mandar pra sociedade das almas Ban Eu finalmente sou o Hokage Tô certo Da tema Olá, jovem Qual o nome da sua mãe? Oi, eu sou o Goku Oi, Goku Eu sou o Saitama Oi, Saitama Ouvi dizer que você é um adversário bom de briga E já que estamos nessa competição Não vejo jeito melhor Já que tudo pode ser resolvido na base da porrada Que filosofia estranha Mas entendo Pois bem, Saitama Me dê seu melhor golpe Ah, eu acho melhor não Não seja tímido Eu aguento Ah, eu realmente acho melhor não Tá Então dá só um golpe forte aí, vai Ok Soco mais ou menos sério Eita Sabia que não devia ter Oi, Saitama Esse soco foi muito forte Você é demais Caramba Você também é bem forte É que eu treino bastante Esse foi o seu soco mais forte? Não Eu acho que eu consigo fazer mais forte Mas não quero exagerar Ah, que isso Manda ver, vai Ok Soco sério singular Caramba Esse foi incrível Eu que o diga Tô gostando de ver, hein E aí, você tem mais? Acho que tô encontrando um oponente à altura Agora tô empolgado Sério, mortalmente séria Soco sério, super sério Será que... Ok Agora esse doeu um cadinho Meu irmão Cê é brabo Mas tem uma ideia melhor Pra decidir quem é mais forte Ideia melhor que cair na porrada Sem motivo algum Qual é? Aí Não entorta a mão não Tô usando o hack que eu tô vendo Eu tô sendo justo aqui Nem vem Você que tá levantando o cutupele aí Tem promoção no mercadinho E eu não quero perder Também tô afinzão de ganhar o micro-onda Você não verá o fim deste dia Você vai levar o Fatality Eu vou meter o estouro naquele cara ali Você está preso Vagabundo Fico feliz que possamos resolver isso de igual pra igual Credo A história até aqui Eu sou o Matrix E nessa luta eu escolhi que eu irei Aí o vídeo tá acabando Eu espero que tenha dado like, hein Dá like aí, pô Escanor Não amarela É o amarelo que fica da cor de Escanor Oi, eu sou o Goku Eu finalmente sou o Hokage Tô certo Na Teba Iô E eu venci Você ousa desafiar o lado sombrio Não vejo a necessidade de me vestir Aqui é na raça, meu irmão Olá, jovem Qual o nome da sua mãe? Rapaz, eu tô tão sem grana Que se algum dia um assaltante achar dinheiro na minha carteira Eu divido com ele Eu vou te mandar pra sociedade das almas Caramba, é o Homem Novo Quem você tá chamado de Anão? Opa, Genos Rapaziada, deu uma pausa Como é que foi aí? Mestre Eu consegui vencer ele Show Bora tomar um suco enquanto isso Ah Tá Beleza